Vamos fazer aqui mais uma música, mais uma vez aqui a nossa música Fazer sacanagem, Ricardo Oliveira, aquele abraço meu irmão, aquele axé Alô galera da Santa Cruz, eu sou o Pedrinho E como eu não sou otário, eu tô marretando também Marreta Santa Cruz 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 Essa música foi baseada no fato verídico Quando eu fiz essa canção com Jesus do Bahia Foi mais baseada no que, Bahia? A gente não usou no boneco, né? Usou no boneco Essa música aqui foi fazer Imagina, vai dar uma vez as minhas suas pernas Vou fazer, fazer Ixi, que é isso? Que é isso? A onda do papo de tudo pode rolar Rola o burro, cara Vou pro meu bagote e não levo E as perigueiras ficam logo com pressão Vou bater no meu sininho A onda agora é dançável Essa é nossa, essa é nossa Uma reta, Santa Cruz A onda do papo de tudo pode rolar Rola o burro, cara, as meninas você dá Vou pro meu bagote e não dá E as perigueiras ficam logo com pressão Vou matar o meu sininho A onda agora é dançável A onda agora é dançável Vamos fazer deleguente A onda é do pagode, tudo pode rolar Rola no ducaje e as meninas não se dá Vou pro meu pagode, não levo não, viu? E as perigas que voam no poder, como é que é morar? Vou matar o meu sininho A onda agora é dançado, vai! Vou matar Essa coisa bem gostosa que chegou e amalou É o delegue bem, retirado de Salvador Não tem vergonha, ele é O delegue bem, sucesso na sonha Empurra, marreta, 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 marreta Delegue, 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 delegue Delegue, 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 delegue Eu vou fazer delegue bem Cadê o grito da minha moçada? Tem alguém cansado aí? Tem? Vamos embora então Seu jeito tão gostoso e sensual Preciso dessa gata pra ficar no mar legal Se você quiser não vou embora E nessa quebradeira vou pegar você na tora Seu jeito tão gostoso e sensual Preciso dessa gata pra ficar no mar legal Se você quiser não vou embora não E nessa quebradeira vou pegar você na tora Vou te pegar na tora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Eu te peguei porque você gostou Você gostou, você também gostou Gostei de você, minha senhora Quando você quiser eu vou te pegar na tora Eu te peguei porque você gostou Gostei de você, você também gostou Gostei de você, minha senhora Quando você quiser eu te peguei Te peguei porque você gostou Vou te pegar na tora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Vou te pegar na tora Vou te pegar na tora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Te pegue na tora Eu perguntei que você não aceitou Eu te adorei, você me humilhou Pensei em desistir e ir embora Depois eu decidi vou te pegar na tora Eu perguntei que você não aceitou Eu te adorei, você me humilhou Pensei em desistir e ir embora Depois eu decidi vou te pegar na tora Te pegar na tora, te pegar na tora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Te pegar na tora, te pegar na tora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Te pegar na tora, dar um beijo e ir embora Eu te peguei porque você gostou Gostei, gostei, gostei de você, minha senhora Quando você quiser Te pegar na tora, te pegar na tora Vou te pegar na tora, te pegar na tora Vou te pegar na tora dar um beijo e ir embora Te pegar na tora, dar um beijo e ir embora Maricinha Um abraço, meu querido amigo, JC Vamos fazer a burruta, vamos fazer Eita que madeirada gostosa Sabe não mãe, não sabe? Ela vem pra cá De cruzazelas para o Brasil Aí há de baixo, vou sair da minha mente Não quero te atropelar Mas sem te compreender que o rolo agora vai passar Com a minha surriqueira sei que vou te abalar Aí há de baixo, vou sair da minha mente Não quero te atropelar Mas sem te compreender que o rolo agora vai passar Não quero te atropelar Mas sem te compreender que o rolo agora vai passar Você quer ver Agora Vem, vem, vem Se segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo, faço tudo estremecer Eita é coisa gostosa Olha o rolo, olha Segura o rolo, compreensor Segura o rolo, compreensor Rolo, compreensor Lá vai o rolo, compreensor Rolo, compreensor Segura o rolo, compreensor Rolo, compreensor Rolo, agora esclame Aperta, aperta Se segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo, faço tudo estremecer Que vai, que vai, que vai Segura o rolo, compreensor Rolo, compreensor Lá vai o rolo, compreensor Rolo, compreensor Segura o rolo, compreensor Rolo, compreensor Saia de paz, ou sai da minha frente, não quero te atropelar Mas sem te compreender que o rolo agora vai passar Com a minha surrigueira sei que vou te abalar Saia de paz, ou sai da minha frente, não quero te atropelar Saia de paz, ou sai da minha frente, não quero te atropelar Com a minha surrigueira sei que vou te atropelar Você quer ver? Agora! Se segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Se segura meu rei, sai de baixo porque Tome, 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 tome Segura o rolo compressor, rolo compressor Lá vai o rolo compressor, rolo compressor Se segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo faço tudo estremecer Se segura meu rei, sai de baixo porque Quando eu passar o rolo compressor, rolo compressor Lá vai o rolo compressor, rolo compressor Lá vai o rolo compressor, rolo compressor Lá vai o rolo compressor, rolo compressor Vamos embora! Somadeira gostosa! Santa Cruz! Ei mãe! Ei, gente! Tchuribá! 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 Queria tanto ter você, minha querida Mas o teu mundo é tão diferente Penso em você, qualquer dia desse eu te encontro numa esquina Você tão belo, uma carinha de menina Quem sabe até possa roubar um beijo seu Mas penso em você, é dos meus sonhos que a gente se encontra Eu te namoro e você diz que me ama Caio da cama, nem no sonho diga adeus Eu quero acordar em teus braços, meu amor Sentir esse amor, meu cabelo Preciso de você Te amo e o mesmo não pode ser de você Eu quero acordar em teus braços, meu amor Sentir esse amor, meu cabelo Preciso de você Te amo e o mesmo não pode ser de você Mandar comigo o refrão, vai! Cada instante de minha vida Queria tanto ter você, minha querida Mas o teu mundo é tão diferente Penso em você, qualquer dia desse eu te encontro numa esquina Você tão belo, uma carinha de menina Quem sabe até possa roubar um beijo seu Mas penso em você, é dos meus sonhos que a gente se encontra Eu te namoro e você diz que me ama Caio da cama, nem no sonho diga adeus Eu quero acordar em teus braços, meu amor Sentir esse amor, meu cabelo Preciso de você Te amo e o mesmo não pode ser de você Eu quero acordar em teus braços, meu amor Te tiro esse amor, meu cabelo Preciso de você Te amo e o mesmo não pode ser de você Te amo e o mesmo não pode ser de você Te amo mesmo não padrindo, senti você Te amo mesmo não padrindo, senti você Ora gente, vamos tocar aqui a mais nova música de trabalho da gente, tá entendendo? Vocês vão passar a conhecê-la de primeira mão aqui em seu pé Eita que a braveira gostosa Alô galera, esse cara é demais, quando chega no pagode e as meninas vão descer Faça pescador, camisinha de botão, esse cara é bambambão, ele é miserabão O cabeludo, o cabeludo, esse cara é o barro do cabeludo Esse cara é o barro do cabeludo, esse cara é o barro do cabeludo Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Vem pra saber o que ele faz Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Alô galera, esse cara é demais Quando chega no pagode as meninas vão atrás Eu caço a pescador, com vizinha de botão Esse cara é bambambam, ele é miserável É o cabeludo O cabeludo, o cabeludo Esse cara é o cabeludo Esse cara é o cabeludo Não tem mau mau, não tem gene que As meninas gritam logo, vou roubar ele por mim Meu Deus do céu, esse cara é demais Quando ele passa, as gostosas vão atrás Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu quero saber o que ele faz É sucesso já, meu irmão Eu quero saber o que ele faz Vamos embora, metade É o cabeludo É o cabeludo Eu quero saber o que ele faz Eu quero saber o que ele faz